Olá pessoal, eu sou o Marcos da SS Libraficantes, hoje vem trazendo para vocês mais uma dica. Vamos falar hoje sobre filtros. Esses daqui são os filtros que normalmente nós verificamos durante a troca de óleo. Filtro do óleo, que indicamos toda a troca, realizar a substituição desse filtro daqui. Filtro do combustível, esse filtro aqui dura em torno de 20 a 25 mil quilômetros. O filtro do ar do motor, que também dura em torno de 20 a 25 mil quilômetros, dependendo do uso dele. E o filtro do ar-condicionado, que nós substituímos sempre quando está sujo, para evitar malefícios ao condutor e eliminar os agentes nocivos que ele pode estar contendo. A importância de substituir o filtro do óleo é para retirar o óleo usado, que fica dentro dele, e não contaminar o óleo novo que está sendo colocado. Porque o filtro do óleo, ele filtra tanto as partículas sólidas quanto os resíduos que tem no óleo, para não contaminar o óleo novo no veículo. A importância de substituir o filtro do combustível é para filtrar o combustível que está dentro do tanque e vai até a câmara de combustão do motor. Ele filtra tanto as partículas que estão no ar e entram dentro do tanque, quanto a sujeira que está no próprio combustível que abastece no posto. O filtro do ar é importante fazer a substituição, porque ele filtra o ar que está na atmosfera e vai para dentro da câmara de combustão. Junto com o filtro de combustível, os dois geram de 5% a 8% de economia no consumo de combustível do veículo. O filtro do ar condicionado é importante fazer a substituição, porque ele filtra o ar ambiente, tanto as partículas sólidas quanto os agentes nocivos à nossa saúde. Esse daqui é um filtro que além de proporcionar conforto, ele proporciona saúde ao nosso condutor. A dica de hoje foi a importância da substituição dos filtros do seu veículo. Venha fazer a manutenção do seu veículo aqui na S.S. Superficantes, na Tancredo Neves 2049, em frente ao Catur.